Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Pois é, desaparecida há muito tempo, há uns bons meses, não sei, uns 3, 4, não sei, por aí. Estou com muitas saudades, sinto falta do YouTube, sinto falta de vocês, de comunicar com vocês. Mas como vocês já sabem, certamente, pelo menos aquelas pessoas que estão mais próximas, mesmo quem está desse lado, mas que está mais próximo de mim, porque vai mandando mensagens, eu vou explicando um bocadinho o que é que se passa. Mas pronto, basicamente, não vou estar aqui a enrolar muito, nem a justificar muito, simplesmente, pá, acontece, tenho 26 anos, tenho outras prioridades, tenho outras coisas que me tive que focar um bocadinho mais, então o YouTube ficou um bocadinho de lado. Não quero dizer que não gosto, não quero dizer que não sinto a vossa falta, nada a ver, mas simplesmente as minhas energias têm que estar direcionadas para outras coisas. E pronto, eu hoje decidi que ia gravar um vídeo, vai ser um vídeo, assim, de favoritos, vou falar um bocadinho de algumas boas coisas que tenho gostado imenso de usar, e vocês, se calhar, já sabem, a maioria, porque quem me acompanha vai vendo mais ou menos aquilo que eu uso e o que eu gosto, vou dando sempre esse feedback. Mas também quis aproveitar mesmo para, sabe, matar saudades de vocês, dizer que está tudo bem, que eu quero usar, assim, tipo, um enquadramento, o que é que se está a passar, o que é que eu ando a fazer, e para vocês também, tipo, não estarem a pensar, pronto, ok, ela desapareceu nunca mais, vai aparecer aqui pelo YouTube, e a verdade é que eu não sei, eu estou a filmar este vídeo, quero, como é óbvio, aliás, um dos principais objetivos também é pedir-vos aqui nos comentários para dizerem o que é que querem ver, que vídeos é que vocês, pronto, neste momento acham que faz mais sentido para vocês e para mim, para nós, não é? Porque vocês também sabem que eu agora, para além de ter mudado completamente a minha alimentação, não é? Que sou vegetariana, também faço dieta, ou seja, podem considerar a dieta uma alimentação mais saudável, portanto, depois há aqui umas mudanças que, se calhar, vocês também têm interesse em saber, e eu adorava imenso fazer vídeos de... daqueles vídeos, tipo, o que é que eu comi num dia, fazer mais vlogs, mas pronto, um dos principais motivos pelo qual eu não gravo é porque eu não tenho uma casa minha, e isso eu sei que vocês desse lado, se calhar, vão dizer, ok, mas não leis nenhuma sem abrigo, não, não sou, graças a Deus, em casa dos meus pais, tudo bem, aliás, este aqui é em casa dos meus pais, mas no início do próximo ano, se Deus quiser, se correr, tudo bem, provavelmente já terei esse lugar especial, chamado casa, home, lar, aquilo que vocês quiserem chamar, e isso vai ser um... vai ser muito bom para mim, porque terei um espaço só meu, e, se calhar, a ideia é ter já as coisas previamente definidas e montadas, não é? Porque eu agora não tenho nenhum espaço para poder filmar, para poder ter as minhas coisas já minimamente direitinhas, não é? Porque agora, se eu quiser filmar, tenho que ir buscar a câmera a colar, as luzes, já não sei onde, o meu material nunca está junto, não é? Nível, seja maquilhagem, roupas, as coisas nunca estão... nunca estão perfeitas para eu pegar, e, ok, ora, vou filmar agora, apetece-me, vou filmar? Não. Eu para filmar tenho que pegar muita coisa às costas, encontrar um cenário e, portanto, como é... Nunca dizia que seja impossível, isso não é uma desculpa, eu sei que não, mas acaba por não ser aquela coisa tão fluida, tão natural, porque não tenho as coisas também preparadas para isso. Portanto, eu acredito, mesmo muito, que se tiver uma casinha, que se as quiser terei, que as coisas vão ser diferentes e que, se calhar, vai-se proporcionar muito mais um vlog, um vídeo espontâneo, algo que, pronto, que saia naturalmente e que tenha um tempinho, olha, tenho uma hora ou duas, vou filmar um vídeo. Pronto, por acaso, agora até tenho tempo, porque o meu trabalho, assim, o permite. Eu, para além de continuar a trabalhar como maquilhadora, sim, eu continuo a trabalhar, portanto, quem quiser contactar-me para fazer os trabalhos de maquilhagem, pode. Se bem que eu trabalho mais só por esta zona, aqui de Passos de Ferreira e por aí, pronto, para poder conciliar realmente com o meu trabalho, e o meu trabalho principal neste momento, eu trabalho num ginásio como recepcionista, o Passos de Health Club, portanto, quem for daqui desta zona e quiser vir ter comigo para se inscrever, pode se inscrever num ginásio onde eu treino. E, pronto, tenho uns horários bastante flexíveis, tenho uma equipa fantástica, que também ajuda muito no que diz respeito a ter os sábados disponíveis, porque, normalmente, as maquilhagens são mais ao fim de semana, não é? E eu trabalho, por exemplo, trabalho um sábado, tenho dois de folga, um sábado, dois de folga, o que parece que não, mas me permite fazer muitos trabalhos de maquilhagem ao fim de semana, e mesmo se, eventualmente, eu tiver um sábado a trabalhar, as minhas colegas são queridas ao ponto de dizer não há problema, nós trocamos, fazemos tudo para que tu consigas trabalhar. Isso, para mim, é muito, muito, muito importante, ter pessoas, assim, tão queridas e que me ajudam neste sentido. Portanto, sim, estou a trabalhar no ginásio e como maquilhadora, portanto, está tudo aí para a frente, graças a Deus, está tudo num bom caminho o que era aquilo que eu precisava. Portanto, eu acho que 2017 vai trazer coisas boas, 2017 vai trazer a mudança que eu preciso e daí acho que a vontade de gravar e a dedicação possa vir ao de cima e que eu possa fazer mais por mim, por vocês e por nós. Pronto, eu estou uma tagarela, não é? Mas, a verdade, já não falo com vocês há muito tempo, é normal que eu sinta essa vontade e que sinto saudades e que queira dizer tudo e mais alguma coisa. e, sinceramente, só não vos digo mais, só não vos conto mais porque, assim, estou numa plataforma pública, não é? O YouTube e tenho um bocado de receio, sei lá, de estar a abrir demasiado sobre mim e, pronto, tenho sempre, é sempre, qualquer pessoa pode ver o vídeo, portanto, é normal que eu tenha algum receio, não é que eu esteja a esconder nada, não tem nada a ver com isso, mas, pronto, é a minha vida privada e nem sempre é fácil nos expormos assim, então, tomem, está aqui tudo o que se passa comigo, pronto, não é fácil. Mas, concluindo, eu estou muito bem, muito mais positiva, o que também ajudou a gravar este vídeo, porquê? Porque eu estive num momento triste, tive fases complicadas em que não estava... não ia passar uma boa imagem, não ia estar contente aqui nos vídeos e isso vocês iam sentir e estar a gravar só por gravar sem me sentir bem, sem fazer vocês se sentirem bem, acho que não faz muito sentido, portanto, acho que agora as coisas vão acontecer, se for o mais natural e é isso que eu quero, porque, para mim, gravar um vídeo tem que ser algo divertido, portanto, acho que... agora sim, agora estamos no caminho certo, acho. Pronto, mais. Passando à parte que realmente... não é que esta não tenha interessado, mas aquela que diz respeito aos favoritos, eu vou falar de algumas coisas completamente random e coisas que tenho usado bastante nos últimos tempos, desde comida, roupa, coisas assim, enfim. E vou começar por uma coisa que vocês gostam muito, e eu também, que é a maquilhagem. E vou já falar de duas coisas que eu adoro, adoro, tipo, todos os dias uso, que é a máscara de pestanas. Pronto, toda a gente sabe que eu adoro de morte a Better Than Sex da Too Faced, que é esta aqui, cor de rosa. E esta já é, pá, a minha quarta embalagem, não sei. Mas o que acontece? Eu fiquei sem ela, ela acabou, estão a ver? E eu, entretanto, fiquei sem a poder comprar. E enquanto isso, olha, vou ter... vou comprar uma que seja ligeiramente mais acessível. E também, uma que eu já tinha experimentado há uns anos atrás, não nesta versão, mas é muito semelhante, que é esta, é a False Lash Extensions da L'Oreal. Tem, assim, uma escovinha bem fina. e já tinha usado há uns anos. E esqueçam, é tipo, incrível. Então a combinação destas duas é tipo, bombe! Porque esta é uma escova super fininha, esta é uma escova bem mais larga, ou seja, esta trabalha muito bem a separação das pestanas, o ficarem longas, mas também bastante bem a intensidade, ou como é que se chama? Ficarem volumosas, está a faltar a palavra. E esta, pronto, esta aqui é o volume aqui num frasco. Porque esta aqui ajuda bastante a colocar as pestanas bastante volumosas. Portanto, a combinação destas duas é perfeita. E, pronto, como nem sempre me apetece no trabalho, nem sempre me apetece estar a maquilhar tudo direitinho, então, no mínimo, eu uso isto e dá logo um ar de acordada. Aliás, quando eu chego ao trabalho sem isto, as pessoas é tipo, hum, estás doente, que olhinhos de gato, blá 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 blá. Porque estou com aquela cara, tipo, já horrível de sono. E se eu não ponho a máscara de pestanas, Deus me livre. Então, com isto, hum, salva-me o dia. São muito boas. Esta aqui vocês conseguem encontrar em qualquer supermercado. Estas aqui, na Sephora, ou online. Pronto, são preços ligeiramente diferentes. Esta está na casa, se calhar, dos 15 euros, não sei, se calhar menos. Esta já nos 25. Um bocadinho, uma diferença, mas são incríveis. Quem tiver menos dinheiro, pode comprar esta. Quem tiver mais, pode comprar esta. Ou quem tiver ainda muito mais, pode comprar as duas. Esta aqui foi oferecida, tá? Foi a marca que me ofereceu. Não tenho problemas nenhumos em dizer isso. Porque eles mimam-me sempre com uma e eu, pá, tenho que aceitar, não é? Porque realmente é o amor da minha vida. Better that's actually. Ainda na maquilhagem, tenho aqui dois produtos... Três produtos, pá. Eu não queria demorar muito, então vou ser rápida nestes dois produtos de maquilhagem que eu tenho aqui. Três, aliás. Pronto. começar por esta babe aqui que é a Modern... 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 Esta. Não vai sair o nome. Da Anastasia. Tem estas cores incríveis. Já tenho há... Sim, já tenho desde julho que foi o presente de aniversário do Mário João quando eu fiz a Ninhos. Tem cores incríveis. São super pigmentadas. E eu agora estou super ansiosa por poder comprar desta marca também. Mas é que o maquilhador da Kim Kardashian criou. Que é assim uns tons bastante castanhados, nudes, tipo super linda. Mas pronto. Elasinhas são puxaditas. Estou na casa para aí dos 60 euros. Mas vale super a pena. Esta aqui, pronto. Está muito focada para as cores quentes, não é? E nem sempre são cores... Neste momento eu acho que são super usáveis. Aliás, eu estou maquilhada com esta paleta, com estas cores. Acho que se usa imenso. Mas há pessoas que têm algum medo de arriscar em cores assim tão quentes. Mas acho que é tipo incrível. E depois, os últimos dois produtos que tenho. Tenho aqui este corretor que é da Too Faced também. Que é muito bom. Porque muita gente me pergunta que corretor é que eu aconselho. É assim, isto vai variar sempre muito de pessoa para pessoa. Com o corretor tem que ser adequado também às necessidades da pessoa. Às características. Se eu tenho uma pele seca, se eu tenho oleosa. Portanto, cada um vai se comportar de maneira diferente em cada rosto. Mas eu, como também trabalho com muitas pessoas de rostos diferentes, acho que este aqui é um corretor que se trabalha bem na maioria das pessoas. Acho que ele funciona bem para quase todas. É muito macio, trabalha-se muito bem. É bastante pigmentado e não é preciso muito produto. Acho que um bocadinho é suficiente para fazer a cobertura necessária. Este é o Born This Way. Existem imensas cores. Neste caso, esta é a Medium, mas vocês têm uma coleção imensa de cores. Depois, tem este produto também aqui que é uma coisinha bem pequenina. Isto é da Pericoat MD. Não sei se é assim que se chama. Isto é um iluminador líquido. E é muito... Ui, o que é que está aqui a sair? Pronto. E isto aqui é muito bom. Vocês podem usar diretamente na pele, mesmo sem ter nenhuma base, sem ter nada no rosto, só para dar aquele brilho natural. Podem pôr depois da base, podem pôr, enfim, misturar um bocadinho com a base, como vocês quiserem. É muito natural. Eu gosto de combinar este com o meu preferido, que é o Mary Luminizer, que vocês já sabem que este é em pó. Gosto muito de combinar estes dois. Acho que fica um brilho muito, muito bonito. É o que eu estou a usar agora. Não sei se dá para ver, mas pronto. Gosto muito também deste produto. E este vocês podem encontrar no site da lookfantastic.pt. que eles têm lá e é mesmo muito, é muito fixe, muito natural. Acho que para o dia a dia funciona mesmo muito bem. Pronto, nível de maquilhagem está, não chatei mais com maquilhagem, se bem que, assim, eu sinto muitas vezes que há muita gente que adora e gosta muito de saber os produtos que eu uso, mas por outro lado também se calhar já está um bocadinho, o YouTube está um bocadinho massacrado de maquilhagem e essas coisas. Acho que toda a gente já conhece tudo. Não sei, fica assim um bocadinho na dúvida. digam-me vocês o que é que acham. Pronto, depois tenho aqui uma coisa que me tem nada a ver com maquilhagem que é isto aqui que é açúcar de coco. Esta é da máscara, da máscara, da máscara, da marca Isuari ou Isuari ou... espero que esteja a dizer bem. Pronto, açúcar de coco, o que diz aqui? Posso vos dizer o que é que diz sobre ele? Substituto de açúcar branco e qualquer circunstância adiciona bolos, biscoitos, sobremesas, bebidas quentes e frias, etc. Uma ótima substituição ao açúcar, que eu agora acho que não ponho açúcar em nada, nem no café ou ponho o adoçante ou então o açúcar de coco. Eu gosto muito de pôr o açúcar de coco nas papas de aveia, assim um bocadinho por cima, fica super bom. Pronto, e eu quis partilhar porque muita gente, quando eu digo que usa açúcar de coco, muita gente fica admirada, tipo, açúcar de coco, nunca ouvi falar. Este, por acaso, é uma marca que vende online, vocês procurarem, ou pelo Instagram, ou Facebook, ou mesmo o próprio site, encontram lá, mas tem também no continente, não sei ao certo qual é que é a marca, mas, portanto, está de, está acessível a qualquer pessoa. E pronto, mas tenho imensas coisas para partilhar com vocês a nível de alimentação. Aliás, era um dos vídeos que eu gostava muito de fazer, era, sei lá, sobre as coisas que eu como, suplementos que vou usando, alternativas que tenho, não é? Até porque, pronto, sendo vegetariana, é normal que as coisas mudem, mas se vocês quiserem, tipo, saber um bocadinho mais sobre isso, eu gostava muito de fazer esses vídeos, portanto, digam-me se realmente concordam. Depois, tenho aqui duas peças de roupa, mas lamento, porque isto não existe em loja nenhuma. É tudo feito pela minha mãe, minha mãe é costureira, portanto, eu vou partilhar aquilo que estou completamente apaixonada, que é este vestido aqui. Pronto, não dá para ver muito bem, ele é bem soltinho, se vocês virem, se forem ao meu Instagram, podem ver lá a foto que estou a usar este vestido. Ele é bem soltinho, mas aquilo que eu realmente gosto nele é o tecido, é o veludo e a cor que ele tem, que é, tipo, incrível. Isto aqui é mesmo, não sei, acho que é aquela peça que não precisam de pôr muito mais, que vai falar só por si, fica espetacular. E adoro os veludos, também tenho uma saia, assim, com um veludo azul, tenho um vestido com um veludo, assim, um rosa, bem escurinho, portanto, eu acho que o veludo, pronto, toda a gente sabe que está na moda, e eu, claro, pronto, porque é que é isso, fugir, essa é a tendência, isso eu gosto. E depois tem aqui uma peça que é super gira, que é, assim, uma saia, não sei se conseguem ver bem, pronto, a saia tem, assim, estes ilhós, não sei como é que se chama, pronto, estão a ver, isto é transparente, e esta saia fica incrível, ela fica bem justa, aqui na cinta, fica bem altinha, e depois super justinha no corpo, fica, tipo, amazing. Eu ainda não tenho nenhuma foto no Instagram com ela vestida, porque usei na sexta-feira, mas não tirei, assim, nenhuma foto de jeito, para vocês também verem, mas eu depois vou tirar e vou partilhar. Esta saia é, tipo, super gira, super confortável, e pronto, vim a partilhar com vocês, porque é, tipo, a saia do momento, para mim, super gira. Depois, tenho mais duas coisinhas para partilhar com vocês, tenho, vocês já viram no Instagram, eu já falei sobre isso, e eu acho que não falei isto no vídeo, mas, pronto, vou falar, se falei, falo outra vez, ok? este livro aqui, que é a sorte não acontece por acaso, e eu gostei, eu li este livro, e não me falta só a última parte, mas a última parte tem a ver mesmo com, tipo, começou sem pequenos testes, para perceber se realmente se conseguiu chegar ao objetivo ou não, este livro, basicamente, dá-vos algumas lições de vida, vai-vos dando alguns testemunhos, vai contando histórias, vai-vos explicando o que é que tem que fazer, o que é que tem que afastar de vocês, as pessoas negativas, as pessoas negativas, o stress, a ansiedade, enfim, combina imensas coisas, imensa informação útil, para sabermos como, como ultrapassar certas coisas, isto, eu comprei numa fase em que estava, assim, bastante deprimida, que não sabia muito bem qual caminho a seguir, qual a atitude a ter, este livro, sem dúvida, que me ajudou a ganhar um bocadinho de coragem, para pensar, parar um bocadinho de pensar, e perceber o que é que eu tenho que fazer, por onde é que eu tenho que ir, e portanto, eu aconselho imenso, mesmo que vocês não estejam numa fase, assim, tão estranha como a minha, acho que faz sempre bem, lerem um livro deste género, que é bastante útil, que dá, assim, uma boa orientação, e perspetivas diferentes, que às vezes nós não temos, acho que ajuda muito nesse aspecto. Depois, tem aqui uma coisa super giro, que também já partilhei imenso com vocês, que é a minha agenda 2017, do Mr. Wonderful, é, tipo, incrivelmente bonita, ela é bastante grandinha, é super cute, tem imensos promenores, os dias, são super gires, têm sempre frases, para vos inspirar, têm sempre bonequinhos, portanto, a cada mês que passa, há uma página especial, com coisas especiais, para vocês, ou preencherem, ou lerem, é sempre muito giro. Depois aqui, estão a ver isto, por exemplo, este mês, qual é que é? Mês de Novembro, tem sempre algumas receitas, aqui neste caso é uma receita, enfim, tem coisas muito giras. Depois, chega aqui à parte final, deixa que eu vou procurar aqui, chega aqui à parte final, tem, tipo, folhinhas com notas, para vocês apontarem, está a ver? E depois, montes de autocolantes, tipo, eu sei que isto é um bocado, assim, mais de miúda, mas eu acho que é super giro, e acho que ajuda, ajuda a nos interessarmos mais, por planear os nossos dias, o que é muito importante, porque às vezes, nós passamos ao lado muita coisa, porque falta de organização, e isto ajuda bastante, tanto que é uma das coisas, que eu tenho trabalhado muito, é tentar ser muito mais organizada, planear mais as coisas, estão a ver? Super giro, ainda tenho aqui um calendário 2018, 2017, pronto, e eu gosto imenso desta agenda, acho que já é super útil, já tenho algumas páginas preenchidas, com as maquilhagens, que me foram marcando, para o ano 2017, já tenho bastantes, mesmo para o final do ano, já tenho, bastantes coisas marcadas, portanto, ela já está a ser usada, e acho que é uma forma muito gira, de vocês se organizarem, de planearem bem as vossas coisas, mesmo a nível de poupanças, que é uma coisa que eu estou a fazer agora, poupar dinheirinho, que é importante, para comprar, ou melhor, eu agora estou a fazer o enxoval, sabem? As panelinhas, os cobertores, os paninhos da cozinha, essas coisas, estou a compradas todas, mas claro, é preciso juntar dinheiro, para depois, quando realmente for para ter a casa, comprar aquelas coisas básicas, os eletrodomésticos, os móveis e assim, portanto, tudo o que seja emxoval, que é aquelas coisas, tipo, pequeninas, os top-pap-wares, essas coisas todas, já estou a comprar isso tudo, e é super fixe, estou super entesiasmada, estou super ansiosa, para ter as minhas coisinhas, tipo, a minha cozinha, o meu quarto, acho que isso é, tipo, incrível, estou mesmo muito ansiosa, e também estou muito ansiosa, para isso acontecer, e para poder partilhar isso com vocês, porque, eu acho que vai ser super giro, fazer vídeos sobre essa mudança, eu acho que sim, o que é que vocês acham? Digam, se querem embarcar, nesta aventura comigo, e pronto, pessoal, eu, não tenho assim, muito mais a dizer, gostava mesmo, que vocês dessem, o vosso feedback, que me dissessem, alguma coisa desse lado, deem a vossa opinião sincera, eu sei que se calhar, muitas pessoas, sentiram a minha falta, outras nem por isso, não sei, se calhar, algumas ficaram desiludidas, certamente, vocês têm uma opinião, sobre quem me segue, ou quem me seguia, vai ter certamente uma opinião, sobre o vídeo, que eu estou a fazer hoje, portanto, comentem, ajudem-me a perceber também, o que é que gostariam mais, de saber de mim, como devem entender, eu estou mais adulta, não vou esconder isso, estou mais adulta, porque a vida, vai nos ensinando muita coisa, e nós vamos valorizando, outras que, eram, simplesmente, insignificantes, e agora, tem um valor, tipo, incrível, as perspectivas, começam a ser outras, os objetivos, começam a ser outros, portanto, é normal, que eu esteja diferente, e que pense, noutras coisas, e queira partilhar, outras coisas com vocês, mas pronto, eu tenho certeza, que vocês vão compreender isso, porque todos vocês, também vão passar, por diferentes fases, e, eu acho que sim, acho que vocês vão compreender, mas não deixem de comentar, por favor, aqui em baixo, dizer o que é que, o que é que acham, se sentiram a minha falta, eu senti muito a vossa, sou sincera, está a ser giro, estou a filmar este vídeo, e já está a acabar, e pronto, é triste, porque eu gostava de gravar mais, mas pronto, primeiro vídeo, está feito, eu espero mesmo, que vocês tenham gostado, está lá uma bola a tocar, espero muito, que vocês tenham gostado, comentem aqui abaixo, ok, para sugerir, vídeos, para eu filmar, nos próximos tempos, e é isso, muito obrigada, por estarem aí desse lado, bem-vindos, vamos ver se agora, a coisa, rola mais, não é? Obrigada, um grande beijinho, e até ao próximo vídeo, tchau!